Fala, meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react, dessa vez com o rap do canal Lex Clash, que chegou a marca de 20 mil inscritos, olha aí, parabéns aí. Agora vamos estar trazendo o rap dos Zoro e Kuina de One Piece, nossa promessa, aquela promessa que eles prometeu e os dois prometeram, um dia um dos dois se tornar o samurai mais forte, o espanache mais forte do mundo. Então se vocês gostarem aí, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Seja termina, mas ela eu nunca esqueceria seu nome, Kuina. Eu era tolo, só uma criança querendo ser forte, mesmo tendo tudo contra mim ainda aposto na sorte. Se eu vencer, isso aqui será meu, então tem entendido? Se eu perder, eu me junto ao dojo e treino contigo. Foi nesse dia que você provou o custo da derrota, menos pressão a menina que treinou toda a sua vida. Esse seu jeito arrogante de falar pouco me importa, mesmo sabendo que eu era melhor, ele sempre existia. Prêmio intensivo de novo, hoje eu tô pronto pro jogo, mas ela ainda me derrotou. Zoro você ainda é fraco, eu sempre vou superá-lo, mas você sempre se empenhou. Ai pra que eles digam que não é capaz, eu sempre sei que você consegue mais. Então prometo isso aqui diante de mim, serei o melhor esplagachinho. E eu lembro da sua garra, minha menina, toda história um dia termina. Mas ela eu nunca esqueceria, seu nome, Kuina. Era fácil ver ele nervoso, aprendemos juntos um com o outro. Seu nome ecoa no céu de novo, chamado Zoro. Então se ela treina, eu treino também, ele se estera o Zoro, veja bem. Algo terrível que aconteceu, a vida dela foi que se perdeu. Olhos embaçados sem acreditar, pensando nela só quero chorar. Mas tem que desculpa, não vou segurar, por mim e por ela forte vão ficar. No céu vou te olhar, não vou te deixar. Deixo minha espada isolar, e agora vivo em seu coração. Estou sentindo e não vou recuar, por desafios eu irei vencer. Zoro eu confio em você, ainda sigo triste, não posso negar. Sempre te vejo ao fechar meu olhar. Eu viverei enquanto se lembrar. Eu lembro da promessa que a gente fez. Vamos relembrá-la outra vez. Eu serei o melhor esplagachinho, por você e por mim. Eu lembro quando a gente disputava, colocando a alma na espada. A nossa promessa será mantida, Zoro e Quina. Lexclash, é isso aí, só vem comigo, clã. A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Essa é uma das maiores promessas que existem em One Piece. Acho que todo mundo vai lembrar dessa promessa aí, dessa história do Zoro e da Quina. E que vai levar até o final do anime. Talvez, quem sabe, ele derrote um dia o Milhawk, Olhos de Falcão. Que atualmente é o melhor esplagachinho do mundo. Mas, será que pode acontecer de o Milhawk acabar morrendo? E ele acabar se tornando o melhor esplagachinho, por que não? Porque o Milhawk morreu, tipo, o cara... O Underworld, quando o Waromite morre, ele acaba se tornando o número um. Mas, por motivos que não tinha mais ninguém acima dele, que o que estava acima morreu, pode acontecer. Olha só, já pararam pra pensar. Se a última luta do Milhawk for assim, seria tenso. Mas eu gostei bastante, ficou incrível, né? É um rap que fizeram com o conjunto ali. Gostei bastante a voz dela, incrível. Muito bom mesmo, ela canta muito bem. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Então, deixa aí nos comentários. Se vocês querem mais que eu traga aqui. Se quiserem que eu traga aí, react das músicas dela, posso estar trazendo, beleza? Deixa o like também, se inscreve. Pra ajudar bastante aqui. E estamos quase chegando aí a 1.700, olha só. Vou ficar por aqui, até a próxima. Falou.